Jantar com ela Incendiar a mesa Uma garrafa de antiga safra Do vinho mais real Pra merecer os lábios da princesa Prata, linho, taças de cristal A meia luz num clima sensual Pra te envolver e te contar Abrir meu coração Por que será que essa princesa Ainda não apareceu A noite vem, as horas vão Imensa solidão E quando dei por mim Amanheceu E quando dei por mim Amanheceu Jantar com ela A luz de vela A luz de vela é tudo que eu sonhei Depois deixar Depois deixar Incendiar a mesa Prata, linho, taças de cristal A meia luz A luz num clima sensual Pra te envolver e te contar Abrir meu coração Abrir meu coração E quando dei por mim E quando dei por mim Amanheceu A luz de vela é tudo que eu sonhei A luz de vela é tudo que eu sonhei A luz de vela é tudo que eu sonhei A luz de vela é tudo que eu sonhei Com certeza Obrigado por assistir.